Eu durmo no sofá. Ah, então você vai ficar assim agora, por causa que não tá na sua casa. Ah, eu vou. Ai, meu Deus do céu. Tá, já que eu não posso voltar lá pra minha casa, né? Tá, Alan, você tem certeza que esse bunker, ele é 100% contra o Arceus e qualquer inimigo? Lógico, uma vez o Paul, né, me fez testar esse material, né? Eu joguei vários raios, vários poderes com as varinhas e tudo mais, e não fez nenhum arranhão no material, um arranhão sequer. Você tem certeza, então, que o Arceus não pode entrar aqui? É, totalmente seguro aqui, tudo bem. Pode fazer o que quiser aqui, de boa, que o Arceus nem vai saber o que tá acontecendo. É! Beleza, então... Alan, aonde tem uma sala que eu possa fazer alguma coisa? Ah, eu vou retirar aqui. Aqui, ó, tem algumas salas que estão em construção ainda, entendeu? Que a gente não sabe. Ah, aí tem salas de vários locais, tem os moradores e tal. E essa sala aqui, eu acho que essa sala aqui, que ainda você pode fazer alguma coisa, entendeu? Mas tem que avisar o Paul. Por que o Paul? Ele é o dono desse lugar? É, por causa que ele tem o poder da construção, entendeu? Desse lugar aqui. Por isso, ele construiu isso aqui, entendeu? Entendi. Sabe por quê, Alan? Já que o Arceus não pode entrar aqui, e a Bonnie tá aqui, eu vou me casar com a Bonnie. Ah! Estinho. O quê? Você vai se casar com a Bonnie depois que você viu que o mundo tá sendo destruído e nesse exato momento você quer casar com a Bonnie? Sim, Alan, aqui o Arceus não pode estragar o casamento. E se eu morrer na batalha final contra ele, pelo menos eu vou ter casado na minha vida. Pare de olhar, gente. Vamos pra cá, vem. As pessoas vão ficar olhando a gente, vem cá. Não, sério, que você quer fazer isso? Sim, eu vou me casar com ela. Eu prometi pra ela que eu ia casar com ela depois que eu acabasse a luta contra o Nuchu. E eu prometi pra ela, Alan. Ah, então eu vou fazer isso por você. Porque você é um amigo meu, entendeu? Você vai fazer o quê? A sala? É, eu vou ajudar ele a fazer a sala. Alan, posso te pedir um favorzinho? O quê? Um favorzinho. Hã? Você pode ser o padre. Mas tem um monte de padre aqui, ó. Tem um monte. Ai, tá bom. Eu posso ser o padrinho do teu casamento. Ah, tá. Eu vou chamar outra pessoa pra ser o padrinho. Já que você não quer ser o padre. Não, não, não. Não, deixa o seu padrinho. Por que você não quer ser o padre? É porque o padre não é tão legal, né? Mas é legal ser o padrinho. Tá. E com quem que você vai acompanhar? Tem que ter uma madrinha, né, Alan? Você não pode saber. Por que não? Você tem uma namoragem que você não me contou até hoje. Não pode saber. É que ela não sabe que eu namoro ela. Ah, eu tenho certeza que você tem uma namorada. Isso não vai me contar. Você é a namorada do Alan. É você, né? Nossa, essa mulher tem 48 anos. Ah, é você que é a namorada do Alan, né? Ah, é você que é... Ah, não, 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 não. Por que você balançou a cabeça? Por que você balançou? Deixa eu ver quem mais pode ser. Quem mais pode ser. Quem é a namorada do Alan? Para, para, para. É você, né, oficial? É você que é a namorada do Alan, né? Você tá envergonhando as pessoas desse lugar aqui, Axinho. Ah, eu tô feliz hoje, Alan. Preciso batalhar com arceus hoje. Deixa eu ver quem que é a namorada do... O padeiro, o padeiro vai ficar bravo e não vai fazer pão pra você. É você, a namorada do Alan, né? Meu Deus. Olha quem tá do teu lado. Quem? Essa aqui, ó. É sua namorada, Alan? Lógico que não, né? Eu tava te zoando. Ah, eu achei que era ela. Ai, meu Deus. Lógico que não. Axinho, para com isso. Vamos voltar lá pra lá, né? Ai, tá bom. Meu Deus do céu. Ai, não posso nem saber quem que é a sua namorada, né? Quietinha, Margarida. Quem? Quem que é? Hum, ela tá aqui então, Alan? Ai, sai, não tá não, não tá não. Não, 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 não. Volta pra lá. Ha, ha. Por que você tá olhando pra esse cara aí? Esse cara é um pirata. O quê? Não. Vai, volta pra lá. Volta. Você é a namorada do Alan? Cala a boca, garoto. Ai, tá. Desculpa. Eu falei que eles iam ficar irritados com você. Ai, tá bom. Tá, mas aonde que é a sua sala mesmo, Alan? Ai, é só... Ó, vem cá. É simples. Aqui, ó. Vem cá. Aqui, ó. Eu tenho que conhecer tudo agora também. Meu Deus do céu. Mas tá. Então, eu vou me casar com a... Por que o padeiro tá aqui dentro? Ah, senhor. Eu só vim avisar que os pãos já estão sendo prontos já de hoje. Ah, ok. Então, você pode fazer mais pão. Por quê? Eu vou me casar! Felicidade, senhor. Obrigado, senhor. E quem vai ser o padrinho e a madrinha? O Alan e a madrinha... É aquela velhinha ali fora. Ah, 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 ah. Sério? O senhor nunca disse isso pra mim? Ah, ah. Sai, sai. É, senhor. Ai, tá bom. Desculpa. Ai, achinho. Tá, Alan. Você tem uma picareta e alguma coisa? Picareta, picareta aqui. Picareta, 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 picareta. Deixa eu ver. Peraí. Aqui tem uma picareta. Não, não é uma picareta, não. Deixa eu ver aqui na minha gaveta se tem uma picareta aqui. Tem uma picareta aqui. Me empresta. Ah, a gente tem que tirar aquele padeiro daqui, Alan. Tira ele. Meu Deus do céu. Padeiro, vai, vai. Senhor, mas eu tenho que... Sai, padeiro. Ele não sai. Vem pra cá. Meu Deus do céu. Me obedeça. Ai, você mandou ele embora? Mandei. O padeiro não saía. Ai, mas se ele não fizer pão pra mim agora no meu casamento, Alan? Lógico que ele vai fazer, né? Ele deve tudo a gente, porque a gente tá salvando a vida deles. Tá bom. Empresta a picareta aí, Alan. Peraí. Aqui, aqui, tá aqui. Aqui, pronto, ó. Tá, deixa eu ver se não tem ninguém olhando, né? Hum... No banheiro também. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Beleza, tá. Não tem ninguém aqui. Tô escutando o barulho de chuveiro aqui, hein? Eu acho que, né? Ai, deve ser a Bonnie ainda. Tá. Acho que não tem ninguém olhando, tá? Sabe, né? Eu vou dar uma olhada nos dedos do Arceus. Por que só tá o violãozinho do Enzo aqui? Alan, você falou que ninguém sabia desse lugar, Alan. Mas só o Paul sabia. Alan, a gente perdeu as armas do Arceus, Alan. O martelo, a espada, a armadura. Ah, não acredito. Como é que tem alguém olhando aqui? Será que alguém veio bisbilhotar? Eu tava escondido? Aquele padeiro tava muito estranho. Ah, é verdade. Mas agora a gente vai ter que descobrir com quem que tá essas armas, Alan. Eles nem podem usar. Mas e se eles devolverem pro Arceus do mal isso? De verdade. E se eles estão fazendo um trato, às vezes o Arceus deve tá subornando eles. Já que eles não podem entrar aqui, sabe? Ele pode tá dizendo assim, ah, vou te dar riqueza, não sei o que lá. Mas na verdade não vai dar nada pra eles. A gente tem que descobrir quem que é, Alan. Deixa eu ver. Como é que... Será que as varinhas não apontam pra onde tem? Eu não sei, mas Alan, eu tenho uma coisa que acho que vai apontar. O que? Uma coisa que eu não deixei no baú. O que que você não deixou no baú? Vem aqui dentro, eu não posso te mostrar. É verdade, né? Olha aqui. Eu não deixei no baú, isso daqui, por precaução. Nossa, você deixou o seu anel, eu não deixei... Eu deixei meu anel no baú. Até o seu anel, Alan! Deixei. Tá, eu tenho... Vamos ver se ele aponta pra alguém. Eu vou até invisível, Alan. Vai, vai. Isso, muito bom. Não sei de nada, não sei de nada, lalalalalala. O que que pode tá? Tá, eles não conseguem me ver. Deixa eu ver. Tá apontando pra lá, Alan. Tá apontando pra lá. Ai. 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 Alan, Alan, tá me puxando, Alan. É, Chinho, cadê você? Eu não tô te vendo. Aqui. Aqui, Alan. Aqui, Alan. Tá apontando pra cá. Peraí, por que tá assim aqui? Tá apontando pra cá. Será que tem alguma saída aqui? Meu Deus, tem muitas pessoas aqui, Alan. É algum deles, Alan. É algum deles. Fecha tudo aqui. Fecha tudo aqui. A gente vai ter que entrevistar ele agora. A gente vai entrevistar. Tá. Tudo bem. Cadê você? Nossa, que susto. Alan, tá. Não tem umas pessoas. Tá com algum desses moradores do bunker, Alan, suas varinhas. Com quem tiver, vai ser expulso, Alan. Não quero saber. Vai ser expulso daqui, entendeu? Se tem que tiver ligação com o Arceus, vai ser expulso daqui. Ah, outra sala que o Paul não fez. Tá, então vamos começar a entrevistar todo mundo, porque a gente tem que achar nossas armas do Arceus agora, Alan. Porque se ele pegar de volta, a gente tá ferrado. Meu Deus, se ele pegar de volta, vai ser o fim. Vai ser o fim, meu Deus. Tá com você, né? Tá com você, né? Tá com você. Você, com certeza. Senhor, senhora, eu não fiz nada. Eu juro pra você. Você tá muito esquisito. Olá, como é que vai vocês? O que vocês estão fazendo aqui agora? Vocês não eram pra tá derrotando o Arceus? Cadê a arma do Arceus? Vocês são inúteis, não derrotam o Arceus nunca. Como você ouça dizer que a gente é inútil? Alan, vem aqui. Alan, vem aqui. O quê? Eu acho que tá com aquele cara. Eu também acho, tu viu o brilho no óculos dele lá? Sim. Vamo preparar já pra tá aqui, então, vai. Três. Dois. Um. E...